São 11 horas e 6 minutos, um bom dia pra você que tá chegando agora e acompanhando mais uma edição do programa da comunidade em Parintins. Nós chegamos pelo canal 22, você de ter fé também nos assiste pelo canal 28. Alô, Coari! Nós chegamos em Coari pelo canal 25 e a gente entende que agora toda a cidade de Coari, os coarienses estão todos em peso. Estamos ligados com o programa agora, o programa da sua comunidade, que também chega na região metropolitana de Manaus. Você que tá no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, você que tá aqui pertinho da gente em Iranduba, você que está em Manacapuru, em Manaquiri. Obrigado pela audiência de todos os dias. O assunto diz respeito exatamente pra começar o programa. Vamos falar mais uma vez sobre os impactos desta cheia neste ano e principalmente os prejuízos que ela tem causado na produção rural. Nós falamos que na pecuária o prejuízo chega a 30%, pois bem, esse prejuízo já vem sendo repassado ao consumidor e um exemplo é a produção leiteira e de derivados como o queijo, que já aumentou também em 30%. Nós vamos acompanhar a reportagem e já já comentamos o assunto. Na tela do Agora, solta aí, diretor. Ele é um dos itens que não podem faltar no café da manhã. Vai bem com tudo e a Luciene não abre mão. Ovo, queijo e presunto. E o queijo coalho não pode faltar. Mas com reajuste no preço do queijo, os vendedores têm dado um jeito para não perder o cliente. Eu repasso pelo cliente pelo mesmo preço aqui, né, que eu vendia antes, né, o pão com queijo. Eu apenas diminuí a quantidade um pouquinho. O queijo está mais caro porque a produção do leite foi impactada pela cheia. Só em Careiro da Várzea, que é onde tem a maior produção do estado, o prejuízo já chegou a 431 mil reais. Careiro da Várzea tem cerca de 950 fazendas de gado. A enchente causou a morte de 654 cabeças. 359 mil litros de leite foram perdidos. Quando vai para a terra firme, a produção diminui um pouco e isso aumenta o custo de produção e aumenta o valor do preço do queijo, do leite e do queijo. Na feira, a banca de queijo vazia. O preço aumentou em 30%. Aqui ele custa R$ 19,00 o quilo. As vendas caíram, não foi tanto por causa do preço, é por causa da crise também. É as duas coisas que combinam uma com a outra. Já nesta banca, ele custa R$ 17,00, mas isso tem uma explicação. Vem direto da fazenda e eu compro uma parte e a outra vem da fazenda mesmo. A quantidade de queijo diminuiu no mercado, mas não deve faltar, porque os produtores passaram a fabricar em terra firme. Municípios como Iranduba e Altazes não foram prejudicados. Muito bem, entre aspas, porque observe bem, no município de Altazes, por exemplo, a sede do município não sofre tantos impactos da cheia que uma área de terra firme. No entanto, boa parte das pastagens está na zona rural e essa, infelizmente, acaba sendo afetada. O que encarece a pecuária leiteira nesse período? Exatamente o aluguel do pasto em terra firme, principalmente manejar o gado e o gado leiteiro precisa de um manejo diferenciado do gado de corte. Tudo isso vai onerando a produção leiteira, vai onerando a produção de derivados que tem hoje o município de Altazes como um dos maiores produtores aqui do estado. Então, é uma situação complicada porque esses municípios produtores são eles que abastecem, basicamente, a capital amazonense. E quando existe qualquer tipo de crise no setor, automaticamente a gente sente isso no bolso. E sente diretamente proporcional, porque os custos da pecuária aumentaram em 30% é a estimativa que faz a CEPRÓ. Eu acredito que aumenta muito mais dependendo da região, como, por exemplo, o careiro da Vase, que nós mostramos na reportagem em algumas imagens do careiro. Lá, a situação é complicada porque a água continua a subir. O produtor rural pecuarista, pequeno pecuarista, que não tem condições de levar o gado para terra firme, vai ter que construir maromba, vai ter que sustentar aquele pequeno rebanho durante meses na maromba, comprando, dando um jeito ali para comprar a ração, para dar um pouco de capim. É uma situação complicadíssima e tudo isso, acredite, vai, no fim das contas, onerar o preço dos subprodutos do leite. O queijo é um deles. 11 horas, 11 minutos, Marcia Lasmar. Amaral, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios produtores rurais e líderes comunitários lá de Iranduba, onde a cheia já está afetando pelo menos 12 mil famílias. 80% das comunidades estão aí afetadas pelas cheias, né? Então, já teve aí comunidades rurais, é bom que se diga aí. Então, já está tendo aí algumas iniciativas e eles dois aqui, o Deca e o Santo, são dois líderes comunitários que fizeram aí, formaram com mais 16 lideranças, não é isso? Uma associação, Associação Beneficiente São João do Lago e Paraná de Iranduba, para tentar, nesse momento de crise, reverter essa situação, já que eles estão aí reclamando que não tem muito apoio dos poderes, né? Como é que é essa associação e como é que é essa iniciativa de vocês? Deca, bom dia. Márcia, bom dia. Bom dia, Amaral. Eu quero agradecer muito vocês pela oportunidade que vocês nos estão dando. A gente, depois de ser penalizado sempre, principalmente nesse momento que nós estamos agora passando politicamente, né? E a gente, hoje, a zona rural de Iranduba, toda ela está no fundo. Toda ela está no fundo, não tem exceção nenhuma. E no fundo, e também, não só as terras, mas o sualho das casas. Aí fica muito complicado a nossa situação. Aí, desesperadas, a falta de apoio, principalmente do governo municipal, a gente resolveu, as lideranças, no caso, liderada por mim, das comunidades, abrir uma conta que tem o nome SOS Iranduba, tá me entendendo? Para que a gente possa arrecadar fundos de algumas formas. Por isso, a gente conta muito com a colaboração das pessoas, dos amigos, dos companheiros, que possam nos ajudar de qualquer forma, para que possa auxiliar essas famílias que se encontram em situação precária, que nem vocês estão vendo e vocês sabem da situação de Iranduba, né? E a gente tem, graças a Deus, um apoio maciço do ex-prefeito Nonato, que se encontra hoje, nunca abandonou, no caso, esse município, e hoje estamos nessa iniciativa. Para você ver só, falta de recurso não é. É incrível, mas falta de recurso não é. Só em 2014, o orçamento do município de Iranduba foi de 7 milhões de reais só de tributos. 7 milhões só de tributos. Significa que dinheiro, eu acho que não é tanto um problema. O problema é saber, eu acho que, saber e querer investir nessa área das pessoas que tanto precisam, né? Você já sabe qual é a prioridade de vocês, desses recursos que serão levantados? Vocês vão investir em quê? É, deixa eu te dizer, a gente, nós somos 16, 16 associações, ou seja, 16 comunidades da zona rural. Depois de a gente ter posse de algum desses recursos, a gente tem uma comissão, todos eles formadas pelos presidentes de comunidade, tá entendendo? Aí a gente vai ver a situação de cada um, para que a gente possa ver o que vai investir. E qual é a prioridade? São tantas necessidades, a gente vai ver qual é a prioridade máxima para que a gente possa resolver a situação de algumas pessoas. Santo, bom dia, tudo bem? Você também é líder comunitário, produtor rural também. Quais as suas maiores dificuldades que você está enfrentando hoje? Bom, nossa cidade hoje em dia é porque tudo, como o Deca falou, tudo alagado, né? E não tem um recurso de nada. Tudo que a gente plantou, a gente trabalha quatro meses para ganhar e passa seis meses para gastar. Então, temos que viver numa calamidade, né? Publicando todo ano. Agora, dos cinco anos para cá, alaga, todo ano alaga, todo ano alaga. Então, nossa dificuldade é muito triste. Eu acompanhei o nosso amigo Deca porque nós temos uma iniciativa dos nossos líderes da comunidade que não pude vir. E temos aí nessa luta para ver se alguém ajuda nós na nossa esperança de vida daqui para frente. Porque é realmente difícil, né, Mara? Eu queria fazer uma contribuição aqui pelo seguinte. A gente recebe hoje aqui nos estúdios do Agora dois representantes, dois líderes comunitários do município de Iranduba. Um dos maiores contribuidores com a produção rural do Estado é Iranduba por meio da produção de hortaliças e também de pescado. Agora, entenda uma coisa, telespectador. O que leva dois líderes comunitários aqui? Eles estão representando na frente da TV muitas famílias que hoje estão simplesmente desassistidas na zona rural de Iranduba, especificamente aqui representadas à costa do Baixio e também ali o Paraná de Iranduba. Uma situação complicadíssima. A ausência de recurso. Observe bem a relação que fez agora há pouco o Deca e o Santo, que é a seguinte, trabalha-se quatro meses e passa-se outros seis, outros seis, sem ter nenhum fomento, nenhuma atividade. Isso é muito sério. A enchente hoje prejudica todas essas comunidades que estão simplesmente debaixo d'água. É uma medida desesperada que tem essas associações de vir a público e dizer, olha, nós precisamos de ajuda, seja lá de quem for, porque até agora a Prefeitura não nos tem ajudado. É isso que está acontecendo, lamentavelmente, em Iranduba. A gente mostrou semana, mostramos aqui nesses últimos dias o protesto no Cacau-Pireira, famílias tendo que se expor e agora a gente vê aqui, semana passada, exatamente, nós vemos aqui que depois das famílias que estão no maior distrito do Cacau-Pireira se expor, como se expuseram no meio da rodovia M070 cobrando direitos, porque lá nem maromba tem, nem passarela tem. Agora nós vemos aqui os representantes dos trabalhadores rurais passando uma dificuldade enorme e mais uma vez se expondo, dizendo, olha, nós precisamos de ajuda porque estamos desassistidos. Eu quero parabenizar ao DEC e ao Santos pela atitude corajosa, porque tem que ser corajoso mesmo de vir para a frente da televisão e dizer, olha, nós estamos precisando de ajuda, porque não é só a produção rural que está no fundo, não é só a ausência de recursos. Sabe por quê, Marcelo, mas nesse período ainda tem um outro agravante naquela região ali, que são as embarcações que passam em alta velocidade, que fazem banzeiros enormes, tanto no Paraná do Baixio quanto no Paraná do Iranduba, que poderiam passar de largo pelo canal do Rio Solimões, mas não fazem e aumentam ainda mais o prejuízo dessas populações que a gente tem mostrado aqui. DEC, eu quero lhe parabenizar, você e ao Santos, e ao fazer isso, eu também estendo esses cumprimentos a toda a população de Iranduba que diariamente nos assistem aqui. E que são corajosos, porque é muito fácil, muito fácil para quem não está na maromba dizer que essas pessoas não precisam. Agora, quem está lá com o pé no molhado é outra situação. E outra coisa também, Amara, eu acho importante dizer aqui, é que o Santos simplesmente confirmou uma coisa que nós conversamos aqui há muito tempo. Quer dizer, são 5, 6 anos que as enchentes têm sido periódicas, e sempre, todos os anos, não é isso, Santos? E os produtores rurais, aquele pessoal que trabalha, que planta, que acolher, não quer receber ajuda da Defesa Civil, só aquele kit ali, ou aquele roxo, aquela cesta básica. Quer receber o resultado da sua produção, sem a interferência da cheia. Então, está na hora também dos poderes públicos pensarem numa solução de, nesse período, nesses 4 meses em que a cheia fica castigando aí os municípios do nosso interior do Estado, de achar uma solução para que toda essa produção de um ano inteiro e, portanto, de uma vida, não seja perdida aí em 4 meses. Então, tudo isso tem que ser estudado pelos poderes públicos, já que a cheia agora é uma constante. Santo, muito obrigada. Deixa eu dizer aqui rapidinho a conta do Bradesco, é a agência 3721, está aí no rodapé, mas eu vou falar para você que está lá na cozinha botando água no feijão e não está conseguindo ler aí o rodapé. 3721 é a agência, a conta é 6720, dígito 2, Banco Bradesco. Quem quiser também manter contato para ver uma outra possibilidade de doação ou de colaboração nesse momento de crise lá em Iranduba, ligue pelo telefone 99195-2437 e fala com o DECA. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu que tenho a agradecer a vocês, o Amaral. Quer dizer que os telespectadores de Iranduba são muito assíduos do programa de vocês, viu, Amaral? Obrigado, você sabe que a gente manda beijos todo dia. A gente parabeniza pelo compromisso que vocês têm com a verdade. Isso aí é o suficiente e dificilmente tem pessoas profissionais assim que nem vocês. E muito obrigado a todos e a gente espera contar com a ajuda desses companheiros que podem nos ajudar. Santo, obrigada também, viu? Pessoal de casa, vamos se coçar aí, vamos embora colaborar porque Iranduba a situação está perigosa, né? E vamos tentar colaborar para melhorar a situação desses produtores que trabalham aí o ano inteiro para tentar sustentar a família e se sustentar. 11 horas, 20 minutos, Amaral. Olha, você que está em casa acompanhando a gente, o assunto é enchente e a gente está aqui recebendo produtores rurais, né? É sempre um prazer receber esses representantes comunitários, ainda mais se tratando do município de Iranduba, onde a audiência do programa agora segue com uma liderança maciça. Obrigado a todo Iranduba pela audiência diária e pela participação aqui. Mas esse assunto diz respeito às necessidades básicas que tem o município de Iranduba como um grande produtor. A gente olha Iranduba hoje e acaba não conseguindo enxergar o potencial desse município. Mas, meu amigo, em Iranduba está o maior polo produtor ceramista do estado do Amazonas. A maior parte, aliás, 99% de todo o tijolo que constrói as casas aqui na capital amazonense e os prédios vêm de lá. Entenda a importância desse município. Sabe o que mais? Aquele tambaqui que você gosta de comer no fim de semana, que vem dos viveiros, boa parte vem daqui de pertinho, vem do município de Iranduba e as hortaliças. Enquanto a gente não pensar em uma política municipal que seja capaz de atender a esses produtores rurais com tecnologia e com alternativa, com alternativa para enfrentar a enchente, nós vamos ter, infelizmente, essas famílias penalizadas todos os anos, todos os anos. E vou dizer uma coisa para você. Por que eu estou falando em tecnologia? Porque em outros estados aqui da nossa região já existe isso. Em áreas onde a cheia castiga, em região de Várzea, a região de Várzea é uma região rica, uma região em que não é necessário a correção do solo, o adubamento extensivo, para que você tenha uma boa produção. Então não é para a gente tirar essas famílias da região de Várzea e extinguir a produção de Várzea. O que a gente precisa é de tecnologia para isso. E só se faz isso com uma política municipal que atenda ao produtor rural com fomento e desenvolvimento de tecnologia para que esses pequenos produtores possam ter sua produção e sua renda garantidos o ano inteiro. São 11 horas e 22 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Alô, Iranduba! Obrigado pela participação de todos os dias no Agora, o programa da sua comunidade. Vamos continuar falando sobre os fenômenos naturais. Dessa vez, vamos falar de calor. Aliás, né, tem feito uns dias assim que eu adoro, porque tem uma coisa que me alegra, é o calor da minha cidade, Marcelo. Mas tem gente que reclama, ô cidadezinha quente. Eu digo assim, ô cidadezinha quente, graças a Deus, que eu gosto de suar. Eu gosto de suar em Manaus. Olha, Amaral, vou te falar uma coisa. Quem reclama do calor nunca passou um frio daqueles de rachar, viu? Eu vou te falar uma coisa, porque tem frio que dói, dói no osso. E o calor amazônico aí já está fervendo, já está começando. E apesar do estado estar sofrendo aí com esse calor, e a cheia dos rios, inclusive, também, a época agora é de tempo seco. Sabe aquele protetor labial que deixa o blábio todo rachado, tem que passar o protetor labial, porque o tempo vai dar uma castigada. Amaral, eu não fico sem, Amaral. Tem que passar o quê? A gente sabe, protetor labial. Comprar uma pomadinha de pepantol, que daí resolve o negócio. Eu tenho um companheiro, o Maurílio, que está aqui nessa câmera olhando para mim. E ele sabe que lá em Carauari é diferente. Lá tem uma rã especial, entendeu? Uma rã? É, uma rã, que ela tem uma babinha assim, que o caboclo dá e ele aqui, ó, e já foi, já está com o lábio protegido, né, Maurílio? Dá, não se faz desentendido, não, Maurílio. Não se faz, não, desentendido. A questão é séria, Marcelo, mas tem que se proteger mesmo do sol. Falei uma brincadeira aqui, só para o Maurílio ficar alerta. Vamos acompanhar a reportagem, já já a gente comenta esse assunto. Solta aí, diretor. Poucas nuvens e aquele sol. Sensação térmica acima dos 35 graus. E basta isso para os vendedores de água das ruas aproveitarem. No trânsito, calor incomoda. Nem vai acontecer nada da gente. É sempre quente, né? Agora a gente está chegando mesmo no verão forte agora, né? Está bastante quente agora esses dias aí. Sinal de que o período seco chegou. Sol forte, temperaturas acima da média, é a característica de um verão amazônico que começa a se intensificar nesse fimzinho de junho e pode se prolongar por causa do euninho. O fenômeno vai influenciar e muito, também nos rios. Eles ainda estão cheios, mas já se espera uma grande seca em Manaus. O euninho, ele provoca chuvas abaixo da média na Amazônia e deve influenciar muito esse verão que nós vamos ter. Ou seja, vai ser um verão menos chuvoso que os anos anteriores na medida em que o euninho se intensificar. Isso influencia também no nível dos rios. Provavelmente, esse ano, vamos ter uma vazante maior do que nos anos anteriores também, por efeito do euninho. Pelos próximos seis meses, a capital deve registrar altas temperaturas. Com menos nuvens, manhãs ensolaradas e tardes chuvosas vão ficar mais comuns. É o que diz este meteorologista. Nesse período que normal já ia chover pouco, vai chover menos ainda. Chovendo menos, teremos menos nuvens, mais radiação chegando na superfície e as temperaturas devem ser bastante altas. O pico diário da temperatura deve ficar entre duas e três da tarde. E os índices mais altos costumam ser registrados em agosto e setembro. A umidade relativa do ar também deve ser alta. Nas horas mais quentes do dia, pode se aproximar dos 35% na capital, o que aumenta ainda mais a sensação de calor. Muito bem. Olha, a gente avaliando a posição, principalmente os estudos que fazem, os meteorologistas, para chegar a essas conclusões, Marcelo Asmar, eu faço sempre aquela avaliação no contraponto da história, observando o que o Ribeirinho faz, observando o que o Caboclo faz, o que o seringueiro faz, que é simplesmente dar uma olhada no tempo. Ano após ano, eles vão fazendo isso e vão aprendendo e vão transmitindo esse tipo de experiência. Então, o que os meteorologistas chamam de El Ninho, sabe o que o Caboclo diz? Ele diz o seguinte, rapaz, sempre depois de uma grande cheia, tem uma grande seca. Então, ele traduz tudo. Para ele, ele sabe que vai ter uma estiagem, ele sabe que vai diminuir a quantidade de chuva e ele traduz assim, sempre depois de uma grande cheia, tem uma grande seca. E é isso que os especialistas acabam trazendo para a gente nessa reportagem. Ou seja, já existe um outro alerta. É o alerta de seca. Nós estamos no auge de uma enchente, o Rio Solimões continua enchendo, o Amazonas continua enchendo, o Negro também. E nesse período, os especialistas já alertam para uma seca extrema, por conta da influência do fenômeno El Ninho. Então, observe bem, Marcelas Mar, que durante o período de seca, nós temos outros problemas em comunidades rurais e comunidades ribeirinhas, que é a ausência de água potável. Pois é, uma problemática que precisa ser discutida e precisa ser trabalhada. O Estado, o Amazonas, tem as suas peculiaridades. Isso aí o mundo inteiro sabe. Todo o mundo sabe. Chegou a hora de se entender essas dificuldades, que são características da região, e trabalhar a favor. É essa que é a hora. E quanto ao calor, todo mundo que mora aqui sabe como é que é o calor. O Amazonas é conhecido como um calor aí muito forte também, não pior do que outros estados aí que a gente sabe do Brasil, mas aqui faz calor, paciência. Acha aí o jeito, põe uma camiseta mais folgada, usa o tecido mais tranquilo. E se prepara, meu caboclo, porque o calor está vindo, é o calor que a gente já conhece, vai suar a camisa literalmente, e vamos enfrentar isso com positividade, bom humor, porque não adianta reclamar, porque quanto mais se reclama, não vai fazer mais frio. Quanto mais se reclama, o ar-condicionado do veículo não vai funcionar melhor, do carro não vai funcionar melhor. Então, não pode encarar com positividade, porque os problemas estão nos olhos de quem vê, viu, Amaral? Agora, umidade do ar em 35%, como nos trouxe a Marquinhos Pereira, já fiquei pensando aqui, a gente está acostumado, 70, 80% de umidade relativa do ar, 35% é sofrido. É sofrido para o amazonense que está nessa panela de pressão chamada Manaus. 11 horas, 28 minutos, você que está nos acompanhando na Zona Norte, obrigado pela sua audiência, ainda nesta edição tem destaque de comunidade. E para trazer um pouco daquilo que vai ser mostrado ainda nesta edição, Priscila Gama, na tela do Agora. Olá, bom dia Amaral e Márcia, bom dia a todos que acompanham o programa Agora, é isso mesmo. A nossa equipe de reportagem veio hoje aqui na comunidade Cidade de Deus. Nós estamos aqui na rua Santa Rita e vamos falar também da rua Santiago. Qual é o problema? Essas duas ruas e outras também sofrem com o problema de infraestrutura e por conta da falta de reparos há mais de três anos nessas ruas, a ambulância não desce, a ronda policial também enfrenta dificuldades de ter acesso nessas ruas e além disso, o coletor de lixo também é um problema. Eles não conseguem descer por conta dessas dificuldades, da buraqueira, realmente é complicado. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar de que forma esses problemas têm afetado as famílias que moram aqui nas proximidades. Nós vamos ouvir os moradores e vamos mostrar de que forma esses problemas têm se tornado prejudicial a essas pessoas que convivem aqui há anos. Eu volto com vocês. Obrigado, Priscila Gama, da Zona Norte para a Zona Leste, 11h29min. A participação ao vivo do telespectador. Alô, bom dia. Oi. Com quem eu falo? Com Jairo. Jairo, de onde você fala, Jairo? Eu falo aqui do Nova Vitória. Nova Vitória, Zona Leste da capital. Qual o motivo da sua ligação, Jairo? Amaral, é o seguinte, é porque eu fiz toda a licitação do motopácio, né, e eu fiz todos os procedimentos que me pediram. Aí eles colocaram um bocado de gente que não fez o curso. Isso aí eu não achei certo, por isso que eu estou ligando para o seu programa, porque eu preciso do trabalho. E tem muita gente que é dono de instância, tem muita gente, eu conheço dono de oficina de moto, que tem a moto, passou na licitação, e que não precisa fazer esse trabalho. E tem muitos pais de família que estão precisando, como eu, e que eles não classificaram. Eu fiz todo o curso, fiz tudo que precisava, eles pediram e não me passaram. Tem gente que não fez o curso, tem muita gente que não fez o curso e eles colocaram. Eu estou achando errado, porque eu acho que eles deviam colocar, porque o pessoal que fizeram o curso, igual eles que tenham feito menos pontos, mas fizeram o curso e eles colocassem o pessoal, que não desse para preencher, que colocassem o pessoal para preencher as guardas que falam. Está entendendo? Estou entendendo sim, Jairo. Eu lembro também que tem um período para que aquele que não foi classificado possa recorrer, não é isso? Sim, mas é só que eu acho que eles deviam colocar o pessoal que fizeram o curso. Não, eu concordo com você absolutamente. Absolutamente, aliás, no momento em que coloca alguém que não fez o curso que é exigido dentro do edital, se colocou alguém, se classificou alguém que não tem curso exigido dentro do edital, já é errado. Já passa, nesse caso aí, já inviabiliza todo o edital, porque trata-se de uma grande irregularidade. A sua denúncia é muito clara e muito grave. E eu imagino que você, junto com outras associações aí da Zona Leste da Capital, ao ter provas disso, deve entrar como ação junto ao Ministério Público, porque trata-se de uma acusação grave. Ou seja, um mototaxista que tentou se habilitar, que tem todos os pré-requisitos necessários, estabelecidos dentro do edital de licitação, e que ficou de fora, porque outros que não atendiam aos pré-requisitos, acabaram sendo classificados. É uma denúncia gravíssima, Jairo. Você tem que mobilizar os outros mototaxistas aí, que nas mesmas condições que você, foram desclassificados, e entrar como uma ação junto ao Ministério Público. Obrigado pela sua participação, não é a primeira vez que eu escuto isso. Aliás, andando aí pelas ruas, a gente sempre chega um mototaxista e tenta ver uma explicação. Mas por que eu fiz todos os cursos, me adequei dentro daquilo que exigia o edital, e olha, tem gente que não precisa. A questão não é essa, precisar ou não precisar. A questão é a seguinte, é que não pode se habilitar para a concessão do serviço de mototaxista aqui na capital, para essa concessão, se não obedecer aos pré-requisitos básicos contidos dentro do edital do processo seletivo. Então, existem algumas aberrações que precisam ser revistas, mas isso só pode acontecer depois que for provocado ao Ministério Público, que é quem cuida disso. 11 horas, 33 minutos, rapidinho, está chegando o Márcio Alasmar, com dica especial para você que nos assiste. Marcinha! Deixa comigo, Amaral. Quero falar com você, mulher, que está aí do outro lado. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos, hein? Com certeza, bonita e jovem, né? Então, comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Vejam como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. E você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você compra Imecap Rejuvenescedor a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcio Alasmar. 11 horas 34 minutos, já já depois do intervalo. Na tela do programa da sua comunidade tem as emoções do Rei da Selva Combat 5. E você vai conhecer outros lutadores e participantes deste grande evento de M&A da região norte. A gente volta em instantes. M&A da Selva Combat 5. 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 Tchau, tchau.